Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social é uma das ações para a erradicação da extrema pobreza previstas no Plano Brasil Sem Miséria. Para isso, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, promove a expansão de serviços socioassistenciais e equipes volantes dos centros de referência de assistência social de municípios com áreas extensas, isoladas, rural e de difícil acesso. Sobre esse assunto, eu converso com Maria Socorro Tabosa, Maria do Socorro Tabosa, coordenadora-geral da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS. Muito obrigada pela sua presença. Qual o papel dos CRAs, desses centros de referência, no Plano Brasil Sem Miséria? Bem, os CRAs, eles são extremamente estratégicos nesse plano, porque a gente, a proposta do plano é encontrar 16 milhões de pessoas que estão sem acesso, acesso a direitos, né? Serviços, benefícios, renda, enfim. Os CRAs, como hoje no Brasil, a gente tem mais de 7 mil CRAs, distribuídos em mais de 5 mil municípios, em territórios de extrema vulnerabilidade, e um dos seus papéis é a gestão desse território, eles vão proporcionar a busca ativa dessas famílias, né? Vamos buscá-las, encontrá-las e garantir o acesso a serviços, benefícios e transferência de renda. Então, eles são extremamente estratégicos. E qual é o papel, quer dizer, como é que vão funcionar esses CRAs volantes? Qual vai ser a diferença desse centro de referência fixo? Então, é o seguinte, Lúcia, nós temos tipificado, né, na tipificação nacional dos serviços, os serviços sócio-assistenciais. E o Sistema Único, ele definiu as unidades de referência que fazem a gestão do Sistema Único, tanto na proteção básica quanto na especial. E os CRAs, que são os Centros de Referência de Assistência Social, é a unidade pública de assistência social que presta serviço de proteção social básica para aquele território. Nas normativas do sistema, ele está colocado para funcionar 8 horas por dia, 5 dias por semana e atender as pessoas daquele território. No entanto, existem muitos territórios no Brasil muito extensos e de difícil acesso. E essa população está dispersa nesse território. Para o CRAs acessar essas famílias, ele teria que fechar. Porque está previsto que esses serviços, eles devem ser ofertados por equipes multiprofissionais, assistente social, psicólogo e técnico de nível médio. Então, para facilitar o acesso dessas famílias, o Sistema Único possibilita a constituição de uma equipe adicional a este CRAs, que a gente está chamando de equipe volante, e que vai se deslocar e levar os serviços que são ofertados no CRAs para essa população. Então, os serviços, eles vão ser ofertados no território de moradia dessas pessoas. Não precisa dessas pessoas se deslocarem para o CRAs. E aí, que tipo de serviço? Serviço de atendimento à família? Quais são os serviços? São, principalmente, os serviços de proteção e atendimento integral à família, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos por ciclo de vida, tem de 0 a 6, tem para adolescentes, para jovens e para pessoas idosas, que são faixas etárias mais vulneráveis. Tem o serviço de proteção e atendimento social básica no domicílio para pessoas idosas e pessoas com deficiências que não podem, se tem dificuldade de locomoção. Então, o serviço ofertado no domicílio dessa família. E também a possibilidade do cadastramento, no cadastro único, o acesso a outro tipo de serviço, a documentação civil básica, o acesso à renda, tanto pelo Bolsa Família quanto pelo BPC. Enfim, a gente vai levar agora um conjunto de serviços e a possibilidade do acesso a benefícios. No caso, por exemplo, de beneficiários do Bolsa Família, que as crianças não estão conseguindo, por algum motivo, frequentar a escola, por alguma dificuldade, o CRAS faz esse trabalho, junto à família, junto às crianças e aos pais? Isso, faz. Ele, na verdade, é um dos principais objetivos dele. O público prioritário, um dos públicos prioritários são os beneficiários do programa Bolsa Família. E dentre eles estão os beneficiários que descumprem condicionalidades, porque a gente acredita que estes são o público mais vulnerável. Então, eles entram no acompanhamento familiar do PAIF. Então, vai ser uma busca ativa dessas famílias e elas são inseridas em uma proposta de acompanhamento familiar. Então, a equipe acompanha periodicamente essa família, insere em atividades no CRAS, como oficinas, em uma possibilidade de trabalhar a questão da educação para o emprego e renda, para conseguir entrar no mundo do trabalho. E faz esse acompanhamento periódico com uma avaliação conjunta da família, com um plano estabelecido e vai acompanhando até essa família. Então, essas equipes rolantes vão ser equipes extras e que também vão possibilitar que seja feito esse trabalho de busca ativa, de ir atrás de realmente quem não está cadastrado e que precisa ser cadastrado. Isso. Ela configura como uma equipe adicional. Então, eu tenho um CRAS, que tem uma equipe de referência, e agora a gente está expandindo serviços que vão ser ofertados por uma equipe adicional, que vai levar estes serviços às comunidades mais longínquas, às populações que não têm acesso. E aí, essas comunidades são basicamente no norte, que têm os municípios extensos e de difícil acesso? Olha, está no Brasil inteiro, viu? Impressionante. Claro, é muito colocado no norte e no nordeste, mas a gente tem municípios em quase todos os estados brasileiros, porque a gente também precisava delimitar uma área. O que é isso de um território longínquo? Então, a gente coloca que seria um território, se foi pactuado no Conselho Nacional, que seria um território de até 700 quilômetros quadrados. Então, claro, tem estados pequenininhos, como Sergipe e Alagoas, que infelizmente não foram beneficiados com nenhuma equipe volante, porque os municípios são pequenininhos. Mas a maioria dos estados brasileiros vão ser contemplados. E aí, como é que vai ser esse repasse aos municípios? Eles têm que aderir a esse programa? Como é que é isso? Sua pergunta foi importante, porque eles vão ter que fazer uma adesão. A partir do momento que foi pactuado na Comissão Intergestora e Tripartite, aprovado no Conselho Nacional, os critérios, foi verificado quais eram os municípios elegíveis. São quantos? São 1.300 municípios, para mais de 1.456 equipes volantes. Em todos os estados? Em todos os estados. E a gente já tem a lista dos municípios elegíveis e está num sistema informatizado que o município tem acesso pelo site do MDS. Você entra em www.gov.br, vai em assistência social e tem lá termo de aceite e expansão 2011. Ele clica, se ele for município elegível, ele vai ter acesso. Ele pode utilizar a senha do sistema único ou a senha nova ou a senha antiga e ele tem até o dia 10 agora de novembro para fazer o aceite. Ele faz o aceite e a partir de novembro ele começa a receber o pagamento. Então, já estão pré-selecionados. Já estão pré-selecionados. É só realmente aderir. E aí, ao aderir, é repassado um recurso extra para ele montar essa equipe. Qual é o valor? Como é que vai ser feito isso? Olha, Lúcia, como o sistema único, ele trabalha, a proposta dele é de co-participação. Então, a co-participação do governo federal é de 4.500 reais. Entendendo que o estado tem uma parcela de contribuição e o próprio município tem uma parcela de contribuição. Então, a expansão do governo federal é de 4.500 reais para esses serviços que serão ofertados por equipes volantes. E o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, também vai haver uma expansão desse serviço, né? Isso é através dessa expansão dessas equipes? Isso. O Brasil Sem Miséria, o plano, ele entendeu o CRAS como a porta de entrada para o acesso à garantia dos direitos. Então, para isso, a gente está expandindo os CRAS, né? Que a gente coloca que é o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que ele é ofertado no CRAS. Então, o município também tem os critérios que foram pactuados na CIT e aprovados no Conselho. Tem uma lista de municípios elegíveis. Ele entra no sistema pelo site do MDS, realiza o aceite e também começa a receber o pagamento em novembro. O PAIF é um serviço ofertado pelo Sistema Único de Assistência Social e ele é executado no CRAS. Em alguns casos, como territórios de difícil acesso, longínquo, ele é executado por equipes volantes. E quem faz essa adesão é o gestor da Secretaria de Assistência Social ou algum gestor da Prefeitura que trate desse tema? É, só o gestor de assistência social que pode fazer a adesão. Que pode fazer essa adesão. Ele tem uma senha, uma senha do sistema e com essa senha ele entra nesse sistema e faz a adesão. É importante lembrar para o gestor que ele tem que fazer a adesão, mas é importante que o Conselho Municipal entre no sistema e faça a aprovação dessa adesão. Porque senão não é válida a adesão dele. Então, não vamos perder o prazo até dia 10 de novembro. Isso. É isso? Até dia 10 de novembro e o Conselho até dia 12 de novembro. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu conversei com Maria do Socorro Tabosa, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre a expansão dos Centros de Referência de Assistência Social. Se você quiser mais informações, acesse www.mds.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto